E esse DVD de Matrix tinha muita coisa, tinha muito extra, era muito massa. E eu assistia o filme e eu fiquei, caraca, né? Que louco, eu com certeza não entendi, porque eu vi com uns 11 anos, por aí. Ele saiu em... Em 99. Em 99. Não, eu tinha uns 11. Uns 11? Mas é porque eu vi ele em DVD, eu não vi no cinema. Ele saiu no primeiro semestre de 99, daí no final do ano... É, ele saia rápido no DVD, né? É, bom, na minha cabeça eu tava com 11 anos no DVD. Foi no cinema, né? Foi no DVD. E aí eu tava numa fase meio querendo entender cinema e tal, eu tava gostando muito, e fui ver os bastidores, e quando eu vi aquilo, porque o vídeo dos bastidores é muito tosco. As pessoas na corda, daí tipo, aí cai, daí tipo, quebrando a parede, você vê as coisas quebrando, e no filme você não vê a cordinha, você não vê... E eu ficava assim, caralho, como que eles fizeram isso? Tipo, eu achava muito legal. E aí eu falei pro meu pai, eu quero fazer isso aqui. Aí ele falou, tipo, você quer ser atriz? Eu falei, não, eu quero fazer o filme, eu quero fazer um filme assim. Aí meu pai, tipo, ah, tranquilo. Aí ele falou, bom, tem faculdade de cinema, né? Você pode estudar pra trabalhar com isso. Aí eu falei, show, é isso. Com 11 anos. Então foi aí, você descobriu sua carreira precocemente. É, óbvio que eu não sabia o que era uma edição, o que era um roteiro na época, sabe? Eu não sabia que tinha todo um processo, enfim. Eu falei, eu quero fazer esse negócio aí. E aí fui, fui estudar, fiz vestibular. Eu só fiz vestibular pra isso. Nunca tentei mais nada. E entrei lá na Universidade de Brasília, porque lá em Cuiabá, onde eu morava, não tinha. E até foi melhor, né? Porque aí eu dei uma saída dali daquele... E foi isso que eu fiz. Então Matrix foi uma inspiração também, né? Além de ser um filme muito louco, que provavelmente eu só entendi direito bem depois, né? É, acho que até é um filme que foi fenômeno pop. Eu lembro de ver no cinema e também eu saí assim, sabe? Naquela época não se pesquisava nada, né? Quando eu fui ver sobre o filme e tal. É. Aí eu lembro que eu saí e falei, meu Deus! Também, também. Eu vi no cinema e também saí assim. É. É, eu acho que a gente tinha que ver umas várias vezes, até tipo captar toda a mensagem. E o lance dos efeitos, né? Eu ouvi você falar num vídeo seu sobre os efeitos, sobre como aquilo mudou. E na verdade o Bullet Time não foi nem criado, né? Sim, já existia, mas ficou bem conhecido por causa de Matrix. É, foi isso aí. O efeito do Neo, né? Indo pra trás. Aí você fez sua acusação de cinema, mas você enveredou mais pela área do jornalismo de cinema, né? Sem querer, querendo. Onde ficou essa vontade de fazer filme? Ainda existe? Ainda existe. Existe. Mas é um plano seu, assim? Você escreve roteiro? Eu tenho projetos de série, filme e tal, que aí eu tô começando a espalhar por aí. O meu noivo é diretor, diretor de fotografia. E aí a gente tem umas ideias aí. Vamos ver se vai alguma pra frente. Mas eu acho que eu hoje em dia não me vejo mais como diretora ou trabalhando. Eu me vejo mais produtora executiva, sabe? Agregando ali nas ideias, às vezes divulgando. Enfim, né? Cuidando de outras áreas do filme, assim. Aproveitando essa deixa aí do Diego aí, que ele perguntou, vou dar uma de Morpheus aqui. Vou te fazer uma pergunta existencial, na verdade. Você acha que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando os sonhos de lado, a gente vai acabando tomando a pílula azul em vez da vermelha? Ou não? Vai entrando na Matrix, você acha? É. É, porque quem toma a pílula vermelha vê a realidade horrível, né? Que todo mundo virou uma bateria, né? É... Não sei, eu não acho que é isso. Eu acho que... Eu ainda tenho muitos sonhos, assim, mas acho que os sonhos mudam com a gente, né? A gente muda o tempo todo, né? É... É, que nem uva passa, né? Que nem um vinho. É. Envelhece bem. É... Então eu tenho, eu ainda quero fazer filme, mas talvez de outra forma, né? Eu achava que eu ia trabalhar como assistente de direção e eu virei apresentadora, virei jornalista. Tipo, olha que louco, olha que louco, eu sempre sonhei em ganhar um Oscar. Na minha cabeça, no primeiro dia de aula, gente, que vergonha, passei vergonha. No primeiro dia de aula da universidade, aquela coisa da roda, como você chama, por que que você está aqui, né, né, né. E aí eu ficava com muito ranço, porque algumas pessoas, porque quando você entra lá no UNB, você entra pra comunicação e você pode já escolher a sua habilitação, a minha era audiovisual. Tem gente que é jornalista e tinha gente que era publicidade na época. É... E aí muita gente falava assim, ah, eu tô aqui porque eu sou muito comunicativa, e aí eu fiz comunicação. Aí eu assim, meu pai amado, né? É por isso que você tá aqui? E eu falei, eu tô aqui porque eu quero ganhar um Oscar, né? Aí todo mundo fica, ó, né? E aí, olha que louco. Hoje em dia eu conheço ganhadores de Oscar. Eu já fui pra lá, eu já trabalhei lá, já trabalhei com Oscar. Eu conheço muitos atores, diretores, entrevistei, fiz palco, apresentei, fui no tapete vermelho, sabe? Então, assim, às vezes eu tô mais perto de um Oscar do que eu achava que eu ia estar, sabe? De outra forma. De outra forma.